Música 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 Eles questionam pra que tanto salsinha é infinito Última batera na primeira frase Victor vs Lil V Victor começa Nossa olha esse beat Tudo bem Victor Conta até o Lil V Sabe que olha que rimando O rap tá repleto Olha que engraçado, esse é o Liu Vi A ideia é que esse cara que não viu que ficou ego no cego Pelo amor de Deus, tu não vai entender Por isso que é fraco e não vai desenvolver Yeah, yeah, ok, satisfação, satisfação Mas o que me fortifica é a plateia Essa porra é ginkidama, pode tomar o Liu Vi de Goku Na verdade eu tô com meu piano, fica pianinho Eu sou cego, Steve Wonderfull Aê, melhor você voltar Pois o Liu Vi não tá de brincadeira quando for matar É engraçado os MC que quer atacar Apenas porque se escreveu e porque cê quer decorar Engraçado você falar de piano Por isso rimando, eu acho que esse cara agora não é ninguém Olha que é engraçado, ele pede e é decorada pro tio dele Então é que o Beethoven Pelo amor de Deus, malucuto é muito fraco Olha que rimando, eu acho que você é frustrado Sabe que esse cara não tem um improvisado Não, cê não entendeu Por isso certeza que você fez sua letra Mas na verdade você é muito fraco Eu fiz o Beethoven fazer feat com o capeta Aê, melhor você voltar Porque acho que sua rima é toda de caderno Esse é o problema dos MC Sinfonia Você é de sintonia, mas eu sou do inferno Acho que esse cara é muito fraco Olha como é otário Por isso rimando O vídeo chega agora e já te aniquila Olha que engraçado, beleza É o feat dele com o capeta Só que a sintonia que tu conhece É só a série na Netflix da sintonia Ahn, não tem essa Por isso mesmo que agora a verso não esquece É tipo Mob 55 Eu sou cante, MC fora de série Aê, cê maldade Por isso mesmo eu tenho certeza que cê apoia a ditadura Eu não sou tipo Netflix Você que é Twitch Premium Quer assinatura? Acabou, tem mais Última de cada É, tudo bem Acho que esse cara é muito fraco Por isso rimando Você é um moleque Olha que engraçadão Mob 55 Hoje que você se pode Tô voando É um Poing 737 Vai tomar no cu Por isso rimando Já desenvolveu Ahn, ahn, ahn Normal Não é 737 Por isso você perdeu Acho que você toma um pau É 777 Eu sou o 17 Só que cê não tá com a catedral Tipo 17 Só que de século Pois eu não fecho com o Bolsonaro Mesmo se você fechar Cê é fraco Na sola do monar Que você é um otário Uou Caralho, galera A satisfação é a nossa Última batalha da primeira fase Primeiro round Victor atacou Lil V respondeu Votação na tela 3, 2, 1 Bora lá Lil V 1x0 Terminou, começa Uou É isso, mano Quem tá aí assistindo Tá ligado Vem na vibe, parça Mesmo que for digital Cês tão apoiando o meu Tá ligado É isso Oi, família Dá uma pausa Rapidão Rapidão É o seguinte Pessoal aqui A equipe falou que o Ariel Rei do Blindado Tá assistindo essa live Via Instagram Salve, salve Ariel Tá ligado Ó Chebra papai Chebra Vem pra Twitch Vem pra Twitch Satisfação Vim com as melhores rimas Eu deixei minha lente limpa Pra hoje eu tá aqui E você não sabe E ninguém sabe O quanto eu lutei Para ser um MC Hoje em dia Eu tô no lugar que eu queria E eu não vou cair Mas pergunta Pra qualquer MC dessa chave Se eles não tem medo De peitar o Luvi Não, não tem medo não Sabe qual a como que eu Já te mostro que esse cara É um escroto Olha que engraçado Beleza Você falar isso na internet É fácil Quero ouvir que eu falar isso Olho no olho Pelo amor de Deus, maluco Acho que tu é fraco E improvisado Mostra aqui agora Vitor chega com um rap Que tá sempre mais pesado Pelo amor de Deus O seu problema é ser decorado Não é rápido E nem tem destreza Só que tipo olho É board box Acho que o mundo É uma caixa de surpresas Aê Menor vou cê voltar Pois acho que sua rima aqui Nunca é ilesa Esse é o problema dos MC Em cá e seri privada Acho que sua mente aqui Está só presa Olha que engraçado Mas sou que você é fraco Por isso rimando esse cara Não tem improvisação Olha que engraçado Beleza É o board box Porque de bird Sabe que o Vitor tem visão De gavião Pelo amor de Deus Acho que você é fraco Por isso rimando Vitor é muito zica Engraçado que Não é o flow de gavião Porque até é o mais forte Porque bem cê não fica Cala sua boca Sendo que agora Eu sou um transmorfo Mas é tipo Brasileirão Gaviões da Fiona Joga pérola aos porcos Aê Melhor você voltar Porque sinceramente Eu tô empirando corpos É que esse cara É muito fraco Filhão Tem os seus neurônios Hoje eu te deixo ele mortos Engraçado Porque eu mostro Que você é fraco Por isso rimando Vitor chega e te aniquila Você fala de Corinthians O seu é do time Meu corrente Que eu conheço É o da Bíblia Pelo amor de Deus Maluco Tu é muito fraco Por isso rimando Esse cara Agora treme Acho que esse cara Pede no início Primeira fase Gênesis Pelo amor de Deus Você é fraco Você nem merecia Tá rimando solo Vamos ver então De Bíblia Quem é Merece o sol Icaro ou Apolo Aê Melhor você baixar sua bola Pois o olho vive E o parate causador Só que eu tenho O meu ego E a marca tá no meu pescoço Eu me tornei o próprio escanor Tá engraçado Pode ser o Apolo Sabe como que rimando Não vai longe É que o Vitor te fruta Você para na lagoa Então o Vitor é o Apolo Eu sou o Apolo 11 Otário Pelo amor de Deus Mas eu quis ser fraco Por isso faz cara feia Engraçado O que fala é de Apolo Hoje você perde Isso é batalha da aldeia Caraca família Pesado Então começa Boa sorte molecada Foque nas rimas Que vocês são brabo Vai Tudo bem pode ser O time é falador Seja Pelo O Lua Por isso rimando O Vitor já vai longe Olha que engraçada Decorada desse cara O Vitor rimando É Army Strong Pelo amor de Deus Acho que isso é fraco Acho que é otário Minha referência sabe Que eu já tô muito afirado Pelo amor de Deus Você que veio com decorada Só que eu venho pico Emicida Novamente Você perdeu Pois eu fiz um pequeno príncipe Virar a Bela Adormecida Hein Não vem com essa Pois você tá perdendo novamente Enquanto os MCs Estão com a pré-potência Você não é potente Você não bate de frente Bela Adormecida Acho que isso é fraco Por isso rimando Você é um sequela Olha que engraçado Só rimando Não dá pra entender nada Acho que você tá chapado Boa noite Cinderela Pelo amor de Deus Acho que isso é fraco Por isso rimando Eu sou sensei Olha que engraçado A ideia desse cara Não faz sentido Acho que você tá na Disney Eu já sabia que você ia falar isso Eu já sabia que você ia falar isso Por isso que você O bicho tá na minha mão Eu não sou o tipo assim Cinderela Não ligou pra meia noite Eu não agrada o padrão Hein Melhor você voltar Pois você tá moscando de novo Porque eu sei que é cuzão Eu gosto de MCs Tipo Al Capone Eu não sou doce a quebrada Não me chama de chefão Olha como eu mostro que isso é fraco Por isso rimando o Vitor Chega agora nessa levada É que engraçado Minha rima ajuda Sua rima contamina Então é a maçã envenenada Pelo amor de Deus Você é muito otário Por isso o Vitor Chega nessa rinha Olha que engraçado Eu queria ser branca de neve Neve é branca Porque você usa cocaína Usa MCs Decorada Achando esperto Não se esquece É o hip hop Se eu tô infectando Eu tô infectando certo Ou não Se você tá moscando Novamente Tá decorando Então escreve melhor Pus no meu patamar Certeza que não tá alcançando Tá Olha como eu mostro que você é fraco É contraditório Sabe como que é nessa levada Engraçado Beleza Tá com canjeando certo Só que no começo O Bob falou que você passou A visão errada Pelo amor de Deus Você é um otário Sabe que olha como eu mostro Que você é categoria de base Vitor já chegou pesado Por isso você perde na primeira fase Não gagueja na minha frente Sendo que isso é o momento Mas eu passei a visão errada Entender vitórias é aprendizado E consumir vitórias é um passatempo Ei Melhor você votar Pois você tá apanhando Vou até desperdiçar O último verso Pois você sabe que o Luvi Está ganhando Votação Votação muito difícil Pra quem está aí participando Mas ó Só quem tá na Twitch Tem direito de votar Quem tá no Instagram Infelizmente Não consegue Então vem pra Twitch Que aqui você é jurado Aqui você participa E você decide Demorou? Aí galera De verdade Terceiro round Pesadíssimo 59 a 44 Luvi Próxima fase É isso Cachorro Mão muito Parabéns demais Victor Mano Você cara Rima bem pra caralho 14 anos de idade Tem um futuro gigantesco Pela frente E é isso Guerreiro Qualquer um de vocês Poderia ganhar essa batalha Porque pra mim Foi super equilibrado Tá ligado Mano Eu não saberia nem votar Em quem ganhou esse round Mas parabéns Vamos pra cima Não mirei No que isso proporciona Se tem jet de cria Eles me acionam Eles falem Não sabem como funciona Cala a boca Dos biques Alquimia Motiva Sair de cria